Agora tem mais uma novidade no Bahia Mutu, a Chevrolet lançou o novo Cruze. O objetivo, todo mundo já sabe, é brigar pela liderança no segmento de sedãs médios e para isso, a montadora antecipou o lançamento do novo Cruze e avalou, hein, de vez com a concorrência. Design, performance, tecnologia e segurança, conforto e sofisticação e conectividade. Tudo isso a Chevrolet está oferecendo no novo Cruze 2017. A expectativa é muito grande por parte do consumidor. E agora sim, o mercado de sedãs médios vai ter uma briga muito boa. Acompanhe. Agora a briga no segmento de sedãs médios vai esquentar de vez. Chegou o novo Cruze 2017, cheio de tecnologias, com um novo design, novo motor, novo câmbio, novo tudo. E eu estou ao lado do diretor de marketing da Chevrolet, Hermann Nank. Hermann, que briga gostosa vai ser essa? Fantástica. E a gente está preparado para ela. Esse carro completamente novo, segundo a geração do Cruze, um carro que vendeu no mundo mais de 4 milhões de unidades até hoje. E essa geração é completamente nova. Desenvolvida nos Estados Unidos e na Alemanha. Tecnologia de ponta. Requisitos do Brasil totalmente atendidos. Então esse carro é um carro que traz o prazer de dirigir uma esportividade na direção, principalmente pelo equipamento que ele disponibiliza de série, motor 1.4 turbo, transmissão automática de 6 velocidades, 25 kg de torque, 153 cv de potência, um consumo de combustível fantástico, a gente faz 10 km por litro aí no combinado, cidade e estrada, e muita, muita, muita tecnologia de conectividade e muita tecnologia de segurança. Mas ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e na Alemanha, mas sofreu algumas adaptações para o Brasil. Quais foram essas principais adaptações? As grandes adaptações aqui foram na suspensão, então a tunagem é uma tunagem para o gosto de direção do brasileiro. Então ele é um carro esportivo, ele é um carro que tem uma pegada justa, ele tem um prazer de dirigir muito grande. E essa foi uma preocupação muito grande que a gente tinha. E outra especial adaptação para o Brasil também foi o tipo de combustível. O nosso combustível aqui no Brasil, quando o gasolina, tem 22% de etanol ou então 100% de etanol. E essa adaptação também foi feita para esse produto. E eu falei que a briga ia ser boa. Agora vocês estão trazendo tantos equipamentos de conectividade, tantos equipamentos de tecnologia, e parece que vocês estão saindo com vários corpos na frente. A gente está apostando nisso, a gente está desafiando aí carros e segmentos superiores. Então hoje o nosso produto tem um nível de tecnologia, um nível de acabamento, um nível de conforto, conveniência, de segmentos hoje até então marcas superiores. Então a gente está desafiando sim que compare o nosso produto, que dirija o nosso produto, para que as pessoas possam experimentar essa tecnologia e para que as pessoas possam ter acesso a isso. E esse acesso, através de segurança, com todos os alertas de proximidade, alertas de colisão, alertas de mudança de linha, de rodagem, assistentes de estacionamento, junto com a conectividade do One Star, que permite tanto a segurança do seu produto, com relação a furto, com relação a transporte do seu carro, e também com relação a conveniência através do Concierge. Se você está em uma cidade que não é a sua, que você não conhece, te dá ajudas em relação a restaurantes, a barbearia, informação de preço de dólar, informação de jogo de futebol, enfim, tudo o que você precisa ao acesso da sua mão, basta um clique no botão. Para facilitar, só três opções? Sim, são duas configurações, uma LT extremamente completa, roda 17, banco de couro, 1.4 turbo, sistema de navegação e muito mais. E depois, duas configurações dentro da versão LTZ, aí com níveis de equipamentos distintos. O consumidor vai ter acesso a esse carro, a gente está começando a produzir agora, embarcar o carro. O Brasil vai estar completamente abastecido desse carro em toda a rede Chevrolet, no Brasil, a partir de meados de junho. Quantos cruzes vocês pretendem colocar no mercado brasileiro para brigar pela liderança, como vocês querem? Isso, a gente está trabalhando para uma participação de mercado na casa dos 15% desse segmento. Isso vai dar aproximadamente uns, depende um pouco de indústria, mas vai dar aproximadamente uns 2.300, 2.500 carros por mês. Se depender do test drive que nós fizemos, vai dar certo, hein? Música Música Música